Música Olá, está no ar mais um Bahia Motor pra você que é apaixonado pelo mundo automotivo. Nesta semana preparamos boas reportagens pra você. Quer ver? Olha só. Música Novo Up surpreende em tecnologia e conectividade. E tem estreia da nossa repórter Juliana Neves, com dicas para quem vai pegar estrada nos feriados. E Mitsubishi Outdoor começa com muito sucesso. Tudo isso você confere agora no nosso Bahia Motor. Música E tem estreia na nossa equipe de reportagem e não é parente não, hein? Seja bem-vinda Juliana Neves, que já chega com todo o gás, trazendo pra gente dicas para quem vai pegar estrada neste e nos outros dois feriados que vem aí. Olha só. Quando rola um feriado, é hora de preparar os roteiros para curtir os momentos de lazer sem preocupação. Mas, para não ficar no meio do caminho, é preciso que o seu automóvel esteja em ordem. Música Então, Ítalo, a gente sabe que a revisão não pode ficar pra última hora. Quanto tempo de antecedência é necessário? Pelo menos 15 dias ou no máximo uma semana. Não deixe pra muitos perto porque as oficinas vão começar a encher e aí você vai ter dificuldade de fazer essa revisão da maneira correta. Quais as orientações que você dá para os motoristas que vão pegar e que já pegaram as estradas? Checar sempre os itens de segurança. Pneu, freio, fluidos, estepe, chave de roda. Todos esses equipamentos para que na hora de uma necessidade não falte nada. E os pneus, como que a gente sabe se eles estão bons e se vão aguentar a viagem? O pneu tem um ponto chamado TWI. Ele limita o nível de segurança do pneu. Chegando nesse ponto, é melhor a gente substituir esses pneus porque ele não vai ter nenhuma eficiência, principalmente em aquaplanagem na estrada. E a suspensão, quais os cuidados que devem ser tomados, principalmente para os motoristas que vão viajar, estradas buracadas? Então, suspensão é interessante sempre trazer no centro automotivo de sua confiança para que um profissional verifique todos os itens da maneira correta. Amortecedor, kit de amortecedores, estão firmes. Tem um sistema de pastilha de freio, disco de freio. Bandeira de suspensão, articulador e ponteira aqui atrás. Articulador e ponteira, pivôs, toda essa parte de suspensão. E os fluidos, todos devem ser checados? Com certeza e dando atenção especial para o fluido do freio, que é um fluido onde ele trabalha no ambiente fechado. Quando esse fluido está abaixo do mínimo, indica que tem algum vazamento de freio, principalmente próximas rodas. Então, é interessante dar uma atenção especial para o fluido de freio. O filtro de ar também é algo importante de ser observado. Como que a gente sabe que ele precisa ser trocado? Então, o filtro de ar, ele apresenta as impurezas. Ele segura todas as impurezas do ar que vão para o motor. É importante o filtro de ar estar da maneira correta, porque ele melhora o desempenho do veículo e também diminui o consumo do veículo. O sistema de arrefecimento é onde faz a parte de refrigeração do motor. Então, tem que estar com o fluido no nível correto e tudo limpinho, tudo certinho. O óleo, verificar sempre o nível. Faz a limpeza do compartimento. E põe novamente. E retira. E aí você vai chegar ao nível do óleo. Onde a gasolina com onda fica muito tempo armazenada, ela começa a apodrecer. Ela fica com a cor escura. Isso solta um odor muito forte. Então, isso aqui sempre tem que estar sendo limpo. Você pode precisar, principalmente, de pessoas que usam álcool na partida frio. Não podemos esquecer também dos itens de emergência, né? Com toda certeza. Lembrando do estepe, chave de roda, macaco, triângulo, extintores. Olha, verificar a validade do extintor. E o importante, dar sempre uma dica, triângulo, as pessoas têm sempre o costume de colocar muito próximo ao carro. 15 metros de distância é o ideal para uma segurança melhor do veículo. E não esqueça do alinhamento e balanceamento. Esse é um item muito importante para o seu veículo. Agora que já sabemos de tudo o que precisa revisar antes de viajar, viemos até aqui ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Pirajá, para conversar com o inspetor Rafael Freiro sobre as dicas de segurança para quem vai pegar as estradas. Confere aí. As estradas costumam ficar mais cheias nos feriados. E é nesta época que o trabalho da Polícia Rodoviária Federal aumenta. Uma ultrapassagem perigosa, um cochilo na hora errada, uma curva mal feita, exagero na velocidade ou até uma falha mecânica. Em estradas, qualquer vacilo ao volante pode terminar mal. Nesse período do ano em que você tem um deslocamento muito grande de pessoas em direção a outras cidades, principalmente saindo daqui de Salvador, com a direção às cidades vizinhas aqui, você tem o aumento no fluxo de veículos e, consequentemente, algumas retenções que geram no condutor a impaciência. Em decorrência disso, muitos deles passam a praticar algumas infrações de trânsito que são causas de acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagem em faixa contínua, transitar pelo acostamento, entre outras. Por isso, a preocupação da Polícia Rodoviária Federal é alertar os condutores que evitem esse tipo de comportamento para que não sejam a causa de acidentes de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal trabalha com esquema de análise de dados de anos anteriores para colocar o efetivo e os recursos humanos e materiais nos pontos mais importantes, onde historicamente os acidentes acontecem. A exigência do varol ligado durante o dia é algo que ainda confunde os motoristas. Como está sendo feita essa fiscalização? A fiscalização dessa infração de trânsito é simples. Ela é similar ao que ocorre com a fiscalização do uso do cinto de segurança. Basta que o policial observe a não utilização do farol na rodovia durante o dia para que o auto de infração possa ser lavrado. Porém, o que nós recomendamos e o que é uma prática nossa é que esse tipo de infração seja com abordagem para que o condutor tenha conhecimento da infração e passe a não cometê-la dali por diante. Quais as recomendações que o senhor dá para os motoristas que vão pegar a estrada, que já pegaram? Planejar a viagem com antecedência, saber para onde vai, quais os pontos de apoio, quais os pontos ele pode fazer uma refeição, ele pode parar para descansar, se for o caso, manutenção preventiva do veículo, respeitar os limites de velocidade e a sinalização da via, evitar excesso de velocidade, evitar ultrapassagem em local proibido, mantendo e respeitar sempre a sinalização. Mantendo essas precauções, o motorista vai ter certamente uma condução segura. E aí, já revisou o seu carro? Essas foram as dicas do Bahia Motor de hoje. Semana que vem voltamos com mais novidades. O novo Volkswagen Up! Chega para surpreender em tecnologia, conectividade e desempenho. A montadora está tentando recuperar o tempo perdido. E o programa do Bahia Motor está em aldeia da serra. Nós chegamos aqui, olha, a bordo do novo Up! versão Conect. Essa é uma versão diferenciada, tá? Tem um teto preto, olha aqui, ó. Também aqui no espelho retrovisor diferenciado também em preto. Rodas aro 15. Mas por quê? Porque a Volkswagen deu uma mexida. Eu digo, deu um tapa no visual, mas mexeu muito em conectividade. E olha, o que permaneceu verdadeiramente maravilhoso é o motor. E eu estou ao lado do gerente executivo de engenharia da Volkswagen, José Loureiro. Loureiro, este motor é um motor premiadíssimo. E vocês ainda conseguiram tirar mais economia dele nesse novo Up? Sim. O desempenho do Up com motor TSI é excepcional. É um motor de última geração, o que tem mais moderno em tecnologia. Motor com injeção direta de combustível, com alimentação, superalimentação com turbo, compressor. E a gente consegue resultados de desempenho e de consumo excepcionais. Em termos de consumo, o Up, nós tínhamos com o pneu com aro 15, um consumo energético de 1,44 megajoule por quilômetro. Continua tendo. Mas nós criamos uma versão com aro 14 no Up TSI, que dá um consumo energético ainda melhor, de 1,40 megajoule por quilômetro rodado. Isso na classificação do Inmetro. Ele é A no geral, A na categoria, A de emissões, ou seja, é o carro mais econômico que a gente consegue oferecer para o mercado. Como exemplo disso, o consumo de combustível na cidade, medido conforme norma do Inmetro, é 14,3 quilômetros por litro abastecido com gasolina e na estrada 16,3 quilômetros por litro. Com essa tecnologia TSI, a gente consegue reunir o melhor de dois mundos. Ter um carro de altíssimo desempenho, que acelera muito rápido, e um carro com altíssima eficiência energética, que traduz economia de combustível e você fica contente quando você vai abastecer o carro, que não precisa gastar tanto dinheiro, porque ele consome pouco. Mas, Laurel, nós pegamos realmente a Castelo Branco e pisamos no acelerador desse carro. Eu vi na versão Connect. Interessante, com 1.500 RPM, eu já encontro nele tudo aquilo que ele oferece. Então, esse é um... É o detalhe, é o pulo do gato. O torque máximo desse motor está disponível a 1.500 RPM. São 16,8 quilos de torque. Ou seja, quando você rela o pé no pedal do acelerador, o carro responde imediatamente e enche o motor. É aquilo que a gente chama de engenharia de elasticidade. O carro acelera rápido, enche o motor. Então, ele tem o desempenho de um motor equivalente em cilindrada no motor 1.8. Eu vou levar Loureiro para uma área interna e ele vai pegar um carro totalmente cortado, um novo up. E ele vai explicar com mais detalhes tudo da parte da carroceria, a parte interna. Vai explicar direitinho para a gente esse novo up da Volkswagen. Então, vamos nessa. Vamos lá. Olha, eu estou dentro de um carro completamente diferente. Dá só uma olhada geral. Parece até um conversível, né? Mas não é não. Eu estou dentro de um up. Esse é um up como você nunca viu. Simplesmente você está vendo um up todo recortado. Nós vamos mostrar para você hoje aqui no programa Bahia Motor como é um up. Daquele jeitinho que você nunca viu. Mais de 200 mil desse carro já saíram da fábrica, tá? E ele está tendo um sucesso enorme. E agora vocês deram uma boa mexida nele. Sim. Vamos começar aqui pela traseira? Bom, então nós temos novas lanternas. Uma novidade pode parecer pequena, mas você está vendo a iluminação no porta-mala. O porta-mala desse do up são 285 litros de volume. É um porta-mala excelente. E ainda você conta com esse sistema variável de espaço que você pode acomodar as bagares tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. É bastante resistente. E se você quer usar, você pode deixar isso em casa, se quiser. Ou posicionar essa prancha na parte inferior e utilizar o porta-mala inteiro. Aqui para mostrar a parte traseira do carro, né? A parte de abastecimento. Vocês podem ver o gargalo do tanque de combustível que vai até o tanque. A suspensão, o amortecedor. O tanque de combustível do up são 50 litros. Ou seja, é um volume bastante grande que se você associar esse volume, essa capacidade volumétrica com a eficiência energética do motor, você consegue percorrer... Você fica quase o mês inteiro sem abastecer o carro. Exatamente. Um outro destaque que essa plataforma nos permite mostrar é o espaço interno. Olha o espaço que você tem aqui para as pernas do passageiro que senta no banco traseiro. Outro destaque interessante é o sistema de fixação de cadeirinha de criança, com Isofix. Ou seja, você tem uma fixação da cadeirinha diretamente no assoalho do carro. Por que ele é considerado o carro mais seguro da categoria? Na avaliação do SESV, o UP recebe nota 10. Quanto menor essa nota, melhor o carro. Ele é o melhor carro brasileiro em custo de reparo. Se você olhar a estrutura do UP, aqui na frente você está vendo o crash box. Isso aqui trabalha essa parte da estrutura no caso de impactos de baixa velocidade. Essa parte é facilmente substituível, se for necessário. Aqui você está vendo a longarina inferior, você está vendo essa longarina superior. No caso de um impacto frontal, a energia se propaga pela longarina, distribui para essa longarina superior e segue energia por baixo. No lugar da porta, exatamente alinhado com essa longarina, você tem a barra lateral na porta. Ou seja, a energia se propaga pela barra, se propaga pela coluna A. E esse ambiente aqui, onde estão o motorista, os passageiros, é uma célula de sobrevivência. Isso aqui, a pessoa não sofre impacto. A estrutura se deforme na parte frontal e protege os ocupantes do veículo. Nós utilizamos aço de alta, altíssima e aço formados a quente. É o que tem de mais moderno em tecnologia, em termos de aço e de estrutura. O que falta, então, para o UP deslanchar de vez? Já que ele ganhou um bom espaço, mas ele tem tudo para ser um líder total em vendas. E a nossa expectativa é que ele venha a se tornar um líder, um campeão de vendas. Nós temos agora um novo painel de instrumento, mais uma padronagem nova, uma iluminação ambiente, um sistema de infotainment totalmente novo, que você comunica o seu celular com o sistema de rádio do carro. Vem um suporte de celular de série, com carregador. Você faz o download do aplicativo, você baixa o mapa de GPS. Com isso, você consome menos do seu pacote de dados, porque o mapa está no seu celular, ou seja, você não está gastando o pacote de dados, ele já está no seu celular e tem informação de trânsito. Você tem um novo volante com revestimento em couro. Você pode fazer atendimento de ligação telefônica. Você tem um microfone que fica aqui no teto do carro, ou seja, a conectividade é total. Além disso, você tem um novo instrumento combinado, com visor, com display maiores, um computador de bordo, indica qual das portas do carro está aberto. Você tem sensor no banco, se indica se você pôs cinto de segurança ou não. Ele alerta sonoro e visual. Indicador de troca de marcha no volante. Sensor crepuscular, quando você passa num túnel, os faróis do carro se acendem automaticamente. De uma forma análoga, se estiver chovendo, o limpador de para-brisa automaticamente é acionado. E uma novidade também é quando você engata a marcha ré, o espelho retrovisor do lado direito, ele faz o rebatimento, caso você queira, para enxergar a calçada e não bater com a roda na calçada. E ele está fazendo muito sucesso em vários países. E a tendência é que o nível de exportação cresça ainda mais. Esse é um dos nossos objetivos, aumentar o mercado de exportação. Você assistiu a apresentação do Sr. Paulo, agora há pouco. A gente tem trabalhado forte para que a penetração desse carro no mercado sul-americano seja cada vez maior. Boa sorte. Eu acho que agora é só tirar pedido. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui conosco. A turma que curte 4x4 se reuniu no Farol da Barra para um jipeata em comemoração ao Dia do Jipeiro. Muita descontração e alegria entre as tribos. E o E-Motor, lógico, estava lá para conferir tudo de pertinho. Olha só. Estamos aqui participando do nosso clube, o Freehold 4x4, participando do Dia do Jipeiro. Todos os clubes, todas as tribos participando. E a gente espera hoje fazer uma jipeata bonita para comemorar o nosso dia. Estamos aqui no Farol, o ponto de encontro para a jipeata com todos os clubes da cidade. E um evento familiar, todo mundo aqui com criança, com suas esposas e tal, que é o padrão do jipeiro. O jipeirismo é um esporte familiar. Eu já tenho quase 10 anos como jipeira. Realmente, para mim, é um estilo de vida. Minha família toda é de jipeiro. E a gente vê que, de uns 4 anos para cá, pelo menos, as mulheres têm começado a tomar partido da situação, vamos dizer assim. Não é mais apenas um esporte de homem. Bom, para nós é uma alegria estar aqui comemorando o Dia do Jipeiro. É um dia que nossos clubes aqui de Salvador se confraternizam. Nós vamos fazer essa passeata bonita hoje, com aproximadamente 100 jipes. Estamos aqui presentes no Terrible 4x4, sempre juntos nas trilhas da Bahia. Nós vamos fazer essa passeata bonita hoje. Começou a festa do Mitsubishi Outdoor. A primeira etapa foi disputada em Mojiguassu, com a turma enfrentando uma região com rios, lagos, cachoeira e uma vegetação nativa. Um belo começo. O Rali de Aventuras e Tarefas Mitsubishi Outdoor explorou a região de Águas de Prata, São Paulo, e a divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Dentre os desafios para as equipes, estava um percurso a pé, com cerca de 6 quilômetros por uma serra muito íngreme, além de um trecho de mountain bike de 4 quilômetros passando por uma gruta incrível. Os participantes também puderam fazer um rapel na Cachoeira Sétima Queda e percorrer um trajeto belíssimo na Cachoeira Coqueiro Torto, andando pelo leito do rio. E claro que não poderia faltar muito off-road. A atividade 4x4 passou por um trecho com muitas erosões, que exigiu perícia dos pilotos e deixou todos os participantes boquiabertos. O 4x4 foi muito bom, parecia que o carro não ia sair. São duas categorias, a FAM para os iniciantes e a X-Train para os mais experientes. Cada equipe é formada por dois carros e até dez pessoas. Na FAM, vitória da equipe River Stones, que recebe este nome, pois a maioria dos participantes é da cidade de Rio das Pedras, no interior de São Paulo. As provas estavam muito divertidas, principalmente as de aventura com travessia pelas cachoeiras. Segundo os competidores, a prova foi bem dinâmica, fantástica e diferente das anteriores. Na X-Train, vitória da X-Train Bravery. O comentário geral era de que foi uma sinergia muito boa. O 4x4 foi legal pelo desafio, pois os pilotos puderam ter um pouco de emoção. O mirante estava lindo e a região é muito bacana. As provas conseguiram juntar toda essa natureza. A próxima etapa do Mitsubishi Outdoor será no dia 13 de maio, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. As inscrições serão abertas no dia 2 de maio, às 8 horas da manhã, no site www.mintsubishimotors.com.br. Confira agora a matéria especial no Bahia Motor. O Clube de Automobilismo da Bahia quer repetir amanhã o sucesso da prova de abertura do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, disputada com Casa Cheia, no circuito Lelo Bala, em São Francisco do Conde. A prova de abertura foi marcada por um domingão de sol forte, homenagens ao ex-presidente do Clube de Automobilismo da Bahia, Lelo Bala, e muitas disputas na pista do Complexo Automobilístico de São Francisco do Conde. Com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Faz Atleta, Petro Bahia e da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, o Campeonato Baiano de Velocidade na Terra deste ano será definido em 12 etapas, em 6 rodadas duplas. Em cada dia de disputa serão realizadas duas etapas da competição. Além das duas primeiras, disputadas no dia 26 de março, acontecem amanhã a terceira e quarta etapas. A quinta e a sexta estão marcadas para o dia 28 de maio, a sétima e oitava no dia 6 de agosto, a nona e a décima em 10 de setembro e as duas últimas no dia 8 de outubro. A prova de amanhã começa às 10 horas, com treinos livres e depois as tomadas de tempo para a formação do grid de largada. E na sequência, as duas baterias de cada uma das três categorias, Speed, Turismo e Kart Cross. O público tem acesso grátis ao local do evento e terá ainda uma completa infraestrutura com banheiros químicos, estacionamento, sonorização e uma boa área de alimentação. Na pista, os pilotos prometem muito arrojo e acirradas disputas que vão levantar o público e colocar fogo nas disputas pelas primeiras colocações do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas você pode rever este e outros programas totalmente online no nosso canal no YouTube, estamos também no Instagram e no Facebook, sempre como Programa Bahia Motor. Semana que vem a gente está de volta, tá bom? Mas antes, cuidado com a estrada, tá? Vá na paz. Tchauzinho! Tchauzinho!